Excelente tarde a todos os nossos amigos e ouvintes do programa 60 minutos na Rádio Dunas. Excelente tarde meu amigo R. Alves, sextou, já chegando aí fim de semana e nós continuamos com o nosso ofício aqui, trazendo informação e informação com credibilidade. R. Alves, não se fala em outra coisa no Brasil a não ser sobre cartão corporativo presidencial e é claro em torno aí da imagem do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Está dando o que falar aí, os gastos realizados pelo cartão corporativo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, até mesmo no que diz respeito a compras, a utilização desse cartão aqui no Rio Grande do Norte, aqui na nossa cidade vizinha, a terra dos poetas, a cidade de Assu, como também em Mossoró. São compras que chamam realmente a atenção. E aí é claro que a gente sabe que existe, claro, uma jogada política, existe claro uma jogada política em torno disso, que é já buscar desgastar a imagem de Bolsonaro, para quem sabe uma possível tentativa dele em 2026, porque o PT já entrou já pensando em 2026, essa aqui é a verdade. Então, o que eles puderem fazer para soterrar a imagem de Bolsonaro, eles vão fazer. E é claro que tudo isso vem com interesse também, politiqueiro, é o interesse de querer realmente aí desgastar a imagem. E vão fazer isso, com a mídia nas mãos, eles vão fazer isso. Então, o fato é que Bolsonaro, R. Alves, gastou aí mais de 13 milhões em hotéis e usou seu cartão corporativo em sorvetes. E aqui também no estado do Rio Grande do Norte. Para você ter noção, R. Alves, o ex-presidente da República, gastou 27,6 milhões entre 2019 e 2022 no seu cartão corporativo, que é aquele cartão que o presidente pode utilizar. E aí é claro que essas planilhas, elas vieram a públicos agora, foram postadas no portal da transparência, e aí, claro, jogado na mídia, né, como é o interesse do governo do PT, né, como é o interesse da mídia querer desgastar a imagem de Bolsonaro. E aí, claro, entre os destaques estão gastos com hospedagem, né, no McDonald's. E nós vamos também falar aqui sobre gastos que ele teve aqui no Rio Grande do Norte. Só em hotel foram 13,7 milhões. É, um ferra reto hotel no Guarujá, cidade litoral paulista, foi pago 1,4 milhão. E aí, na alimentação, outra parcela significativa nos gastos do cartão, chegou aí a 10,2 milhões. Em sorveteria, ele gastou aí um valor de 8.600 reais, cerca de 408 mil em peixarias. Em padarias, Bolsonaro gastou 581 mil ao longo do seu mandato. Inclusive, R. Alves, a ex-deputada Isolda, do PT, ela trouxe uma postagem no seu perfil, nas suas redes sociais, justamente também falando sobre esses gastos, e em específico, claro, no Rio Grande do Norte. Uma padaria em Açú, que Bolsonaro passou por lá e gastou 45.721 reais. Deixa eu chamar, tem que ser uma compra dessa. E 45, mais de 45 mil, quase 50 mil, realmente, numa padaria, levou a padaria todinha, por sério. Aí vem, é, é, ô, me perdoe, R. Alves, em Açú foi 24, não, foi em Açú foi isso mesmo, em Açú foi 45 mil, 721, e em Mossoró, outra padaria, em Mossoró, foi 24 mil, 573 reais e 50 centavos. Então, são valores que realmente chamam a atenção. Aí, a de Açú é panificadora Vale do Açú, e em Natal é a indústria de massas e alimentos, 2001. E um, certamente, é aquela panificadora 2001. É pãozinho demais, como diz aqui a deputada. Mas, fato é também, R. Alves, que quando a gente faz uma comparação desses gastos corporativos com outros presidentes, a gente consegue fazer uma análise mais profunda. se nós pegarmos, R. Alves, os quatro últimos presidentes, Temer, Lula, Bolsonaro, ou, na verdade, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Bolsonaro, Temer, Dilma e Lula. Esses quatro últimos, ele chega em um montante de 114 milhões em valores nominais, só no período de 2013 até 2022. Aí, quando você começa a fazer um detalhamento dessas despesas, você consegue criar parâmetros. Por exemplo, Bolsonaro gastou mais de 27 milhões. Você pega o governo de Lula, 43 milhões. Mais de 43 milhões. Se fosse corrigir esses valores, que também tem isso também, para os dias de hoje, chegaria a mais de 110 milhões de reais. Com a média anual de gastos, efetuado por Lula, no tempo que ele foi presidente, chegava aí a quase 14 milhões. Então, a gente vai fazendo um comparativo, né? Dilma Rousseff gastou mais de 30 milhões entre 2001 e 2015, né? Foi o impeachment dela. Com o impeachment dela, veio o Michel Temer. E aí, o pouco tempo que Michel Temer ficou, foi quase 10 milhões. Então, você consegue fazer um comparativo desses presidentes. Quem gastou mais, quem gastou menos. É claro que isso não tira, né? A preocupação, né? A estranheza, acredito que o termo é esse, a estranheza de uma compra em uma padaria que Bolsonaro foi em Açú e comprou mais de 40 mil reais. Uma compra que foi em Mossoró, quase 25 mil reais. Chama atenção? Chama. Mas, também tem que olhar por outro lado, que quando você faz comparativos do que Bolsonaro gastou com cartão corporativo, em comparação com outros, aí você consegue realmente visualizar bem esses gastos. O fato é que a gente também analisa politicamente, né? Existe uma tentativa hoje do PT de desgastar a imagem. E o que eles puderem fazer, vão fazer. Porque faz parte da política real. Quando Bolsonaro estava no governo, buscou desgastar a imagem do PT a todo momento. Então, isso é natural. É um fluxo natural da política. A política é uma guerra. E quem souber dominar a arte da guerra, vai se sobressair, conhecendo a si mesmo e o seu inimigo, e usando as armas que tem. Então, hoje, o PT assume o governo, está no auge, tem a mídia a seu favor, e daqui para 2026, vai ter uma busca desenfreada para realmente soterrar a imagem de Bolsonaro. Tanto é que a direita, já se fala que a direita, já busca aí uma nova liderança. Fazer com que surja outro nome da direita no Brasil, já pensando em 2026. R. Alves, eu tenho recebido muitas reclamações sobre a suspensão do Bolsa Estudantil. E aí, é claro, a gente tem que se basear nos fatos e não só no calor da emoção. A gente entende a aflição de muitos alunos que deixaram de receber o Bolsa Estudantil. A gente reconhece também que tem vários problemas com relação a esse Bolsa Estudantil, mas eu estou de posse da lei que regimenta toda essa parte da Bolsa Estudantil. Bem, vamos aos fatos. Eu conversando com alguns estudantes, inclusive do IEF também, eles me disseram que o pagamento era para ter sido feito dia 8. Não foi ainda, hoje é dia 13. Sexta-feira 13. E aí, esse pessoal não recebeu esse pagamento. Bom, se não tem condição de pagar, que seja dito. Ou se está faltando só organização, que se organize, então. O que não pode é uns receberem e outros não. Porque o programa é para atender aos que necessitam. E existem critérios, inclusive, sobre isso. E a gente quer trazer clareza sobre esses critérios. Agora, se o aluno passou por todos os critérios e tem direito a receber, então que seja paga a ele também. O que não pode é pagar a uns e a outros não. Então, está tendo problema aí com relação ao pagamento. E muitos alunos estão reclamando por questão de férias. e a Secretaria da Educação afirma que na lei diz que quando está de férias não pode ser pago. E a gente está com a lei em mãos e vamos chegar a esse ponto. Primeiro, sobre essa lei, a lei que foi promulgada em 2 de maio de 2017 na gestão do prefeito Saio Mello diz o seguinte. Vamos aqui. Qual é o objetivo primeiro desse programa? O presente processo seletivo, no caso, para ir para a escolha desses alunos bolsistas, destina-se à concessão de auxílio financeiro a estudantes universitários das universidades públicas. Ponto 1. É para alunos das universidades públicas, bem como aos que cursem em instituições privadas desde que sejam contemplados pelos programas do governo federal, ProUni e FIES ou outro modo de bolsa de estudos. Então, se o aluno está estudando em uma instituição de ensino superior particular, privada, e não é por bolsa de estudo, e não é por nenhum programa do governo federal como o FIES e o ProUni, não tem direito a receber bolsa estudantil em Porto Mãe. se tem algum aluno que estuda em universidade particular ou qualquer outra instituição particular que não seja através de programa de governo federal, está recebendo o bolsa estudantil de maneira ilegal e imoral também. não pode receber. Não pode receber. Inclusive, se você conhece alguém assim, denuncie. Denuncie, porque não pode receber quem estuda em uma instituição particular que não seja através do governo federal, do programa de governo federal como o ProUni, FIES ou outra bolsa de estudos. Por exemplo, se você estuda em uma faculdade particular e ingressou nela e ingressou através de uma bolsa de estudo, aí você tem direito. Agora, se você paga 100% de maneira integral sem nenhum programa de governo ProUni ou FIES, não tem direito. É o que diz a lei. É o que diz a lei aqui orgânica. Bem, vamos lá. também abrange os estudantes de nível técnico médio de instituições públicas e das de ensino provado desde que na qualidade de bolsistas como é o caso dos alunos do IEF, que são alunos de instituição pública de nível médio. No caso, nível técnico não é médio porque se for ensino médio também abrangeria o de por do manho mas é nível técnico médio que são os alunos aí do IEF. Aí tem aqui os requisitos ser brasileiro estar regularmente matriculado em curso reconhecido pelo MEC estar com as obrigações eleitorais em dias no caso para quem é maior de 18 anos cumprir as demais determinações do edital aí vem um detalhe ter renda familiar per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo nacional vigente. então se o aluno mora em uma casa digamos que você tem um aluno aí mora o aluno o pai e a mãe certo o pai e a mãe e digamos que a mãe trabalha ganha um salário o pai trabalha ganha um salário esse aluno aí não tem direito a receber o bolso estudantil tá entendendo porque a renda per capita familiar igual ou inferior a 50% do salário mínimo então se você pegar é uma casa que mora três pessoas e tem dois salários mínimos você divide por três vai dar muito maior do que um salário mínimo então não tem direito porque a renda per capita é isso quanto é que entra de renda na casa a mãe ganha dois salários o pai ganha um salário o irmão ganha um salário você soma tudo e divide pelo número de cabeça aí você vai ter a renda per capita da casa se esse valor der igual ou maior de 50% do salário mínimo vigente nacional não tem direito a mãe ganha dois salários mínimos o pai ganha um salário mínimo aquele aluno que está recebendo bolsa estudantil tem direito tem não porque não preenche o requisito ah eu conheço alguém assim procure a secretaria de educação para regularizar isso aí porque não pode não pode tem que ter renda familiar per capita igual ou inferior a 50% do salário mínimo nacional vigente é realmente para quem está em estado de miserabilidade que tem direito a essa bolsa para ajudar quem realmente precisa vamos lá aqui tem outros pontos importantes dessa lei é do valor da duração e da renovação do benefício fará jus ao auxílio financeiro os estudantes que preencherem os requisitos acima delineados sendo no valor de 300 reais para estudantes universitários e 150 mensal então quem é abrangido por essa lei e precisa receber o auxílio esse bolso estudantil se ele é universitário 300 reais se ele é estudante do IF aí no caso vai receber 150 reais aí vem para os estudantes universitários o auxílio deverá ser renovado semestralmente isso aqui é um ponto importante também aí vem o ponto que todo mundo está questionando está na lei o benefício será pago apenas nos meses em que estiver em aula não sendo pago nos meses de férias então foi esse ponto aqui que realmente a secretaria de educação se baseou e que o aluno que está em férias realmente pela lei não pode receber então o que é que eu sugiro é que os vereadores quando voltar de recesso possam estar revendo esse ponto da lei alterando essa lei só esse trecho aqui pode por exemplo vetar esse item então é importante que os alunos se reúnam converse com o vereador procure um vereador para que seja apresentado uma alteração dessa lei e tire esse ponto por quê? porque o aluno por mais que ele esteja de férias ele tem também suas despesas estudante é estudante ele continua ele continua exercendo a sua função como estudante porque o aluno estuda nas férias então ele precisa comprar material ele precisa comprar é tirar por exemplo comprar livros fazer xergos impressões então existe também certa despesa paga paga matrícula porque aqui na lei não diz para que é o dinheiro não está dizendo que é para comprar merenda não está dizendo que é para comprar é para dar uma ajuda ao estudante então o estudante pode usar como ele quiser inclusive para pagar matrícula dele então é interessante que esse ponto da lei seja revogado se algum vereador está me escutando quando voltar de recesso posso estar vendo esse ponto é o ponto 3 aqui do o ponto 3 do do artigo 5º dessa lei é necessário que se veja esse ponto que se veja isso aí sim os alunos que estarão de férias poderão receber mas infelizmente pela lei não pode receber o aluno que está de férias aí vem deixarão de fazer jus ao benefício quem concluir o respectivo curso que reprovar o módulo semestre que deixar de comprovar matrícula que desistir do curso que deixar de atender os critérios financeiros então existe toda aqui uma série de requisitos para isso então eu espero que a gente tenha sanado essas dúvidas realmente é lei o aluno que está de férias não pode resolver não pode receber o auxílio o auxílio mas tem alunos que não estão de férias estão com essa bolsa estudantil atrasada que a secretaria da educação possa estar vendo isso e que os vereadores possam estar revendo esse ponto somente esse ponto para mim eu acho interessante vetar se tem condições de pagar o aluno se existe recurso para isso então às vezes o aluno fica dois meses de férias ele continua pagando a mensalidade continua estudando fazendo impressões comprando livros então é interessante porque esse dinheiro é para comprar merenda o aluno acho que não precisa disso a gente sabe que tem aluno que precisa mas grande parte dos alunos eles realmente investem em livros eles pagam a matrícula então eles tem uma necessidade como estudante apesar de estarem de férias então eu sugiro aí que os vereadores possam estar vetando esse ponto da lei né Realvis esses são os nossos comentários de hoje sextou até a próxima semana se Deus quiser e aí Tchau.